Neste segundo dia de vestibular, não são só os candidatos que estão se dirigindo para fazer as provas. Há também os fiscais e as pessoas que trabalham em torno da realização das provas. Eu estou aqui com o Lisandro e com o William, que são fiscais aqui do vestibular. Tudo bem? Tudo bem. E aí, vocês vinham a pé aqui pela Roraima, né? Vocês moram aqui perto? Dá umas duas quadras aqui. A gente tem essa facilidade, porque tem colegas que moram no centro e tem que pegar o engarrafamento também. Mas é mais tranquilo. Ajuda a melhorar o trânsito, né? Com certeza. William, conta um pouquinho para a gente como é o trabalho de vocês lá, fiscalizando as provas. Primeiro, a gente tem uma palestra com o pessoal da Copervis. Aí, eles explicam para a gente como que deve acontecer, como que a gente recebe os vestibulandos, como o tratamento com eles, a questão de como distribuir dentro das salas e com a documentação, que é o mais importante, né? A identificação do candidato. Mas é bem tranquilo, assim. A Copervis dá bastante auxílio nessa questão de preparação dos fiscais, né? Com a palestra que eles dão lá na Copervis, daí. E, Lisandro, como que vocês, por que vocês escolheram ser fiscais? Vocês estudam aqui? Sim, nós dois fazemos o mestrado no programa de pós-graduação da Química. E já que estamos aí, né, durante o período agora, vamos continuar agora em dezembro, janeiro, por causa do mestrado, resolvemos ajudar, né? Tinha o edital aberto e nos inscrevemos e fomos selecionados. Tá bom, então, obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Então tá, é isso, pessoal. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações sobre o andamento das provas ao longo do dia. Vitória Londero para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.